Já estamos online do nosso bate-papo esportivo da semana, Murilo, boa noite, e acho que é uma noite que a gente não via há muito tempo, né? Eu vou viajar goleando aí por 8 a 0, o time do UFT na estreia da Série B, fazia tempo que a gente não via um futebol tão bonito e um time atacando tanto, né, Murilo? Boa noite, Felipe, boa noite ao pessoal que está ouvindo a gente aqui pelo Araraquara Agora, o portal Araraquara Agora através do Facebook no YouTube e também pelo Facebook do Toque de Bola Cast. Pô, foi muito bacana, cara. Ganhou de 8 a 0, eu estava no primeiro tempo, aí depois eu não acompanhei uma parte do segundo, quando eu voltei estava 6. Falei, caramba, o que está acontecendo, né? E essa vitória foi muito importante para a Ferroviária aí já no começo do campeonato, logo na estreia, porque fazer saldo de gols é muito importante. Exatamente. Aproveitando que a gente já começou falando aí da Ferroviária, alguns pontos positivos, né, lembrando que a Ferroviária trocou boa parte dele, principalmente o gol do saldo foi para a Chapeco Rentes, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Bruno Xavier, que teve passagem pelo Corinthians, depois teve vários impressos, entrou na partida muito bem. O Tony, que a gente sabe a qualidade que ele tem, meio campista, com volante, pode ser meio armador, que não estava sendo muito bem aproveitado pelo Elano, que foi inscrito durante o Paulista, para quebrar um dado, porque a Ferroviária sofreu com lesões, inscreveram ele durante o campeonato, e começando o campeonato aí como camisa 10 e capitão desse time, eu acho que vai ajudar bastante a experiência dele. Foi autor de um dos gols, o Michel, atacante, que estreou hoje, fez três gols, e o Torral, que marcou duas vezes, esses são os meus destaques. É, não é para fugir disso, né, Felipe? O Tony, ele... A gente sabe, né, que o que estava acontecendo ali dentro da Ferroviária, o Elano não queria utilizar o Tony, o Elano não gostava do Tony, tentou fazer de tudo para o cara sair da Ferroviária, mas, assim, é um cara que conhece a Ferroviária, né, um cara que tem vínculo com a Ferroviária, a torcida gosta muito do Tony, e é importante a permanência dele, porque eu acho que vai contribuir muito para a Ferroviária esse campo, que é um jogador experiente, conhece a cidade, conhece a torcida, conhece o time, conhece o estádio, ele sabe da importância da Série D para a Ferroviária, para os torcedores da Ferroviária. Infelizmente, não foi usado, utilizado no Paulista, né, acredito que se tivesse sido utilizado no Paulista, a gente não teria sofrido tanto o quanto a gente sofrerá no Campeonato Paulista. E isso só mostra que o contato, a gente espera que, né, provavelmente essa semana aí, ou esse mês ainda mude a diretoria da Ferroviária, aí os donos da Ferroviária, né, até que o Rodrigo, o Rodrigo Viana, o banco, que colocou uma notícia aí de que está praticamente certo a venda da Ferroviária, e espero que comece com essas mudanças aí, não venha mais treinador que venha fazer esquema com o empresário aí de novo, né, porque o Elano foi um treinador assim, cara, a gente sabe, né, agora que ele sabe, a gente fala, treinador de esquema, né, estava escalando quem o cara mandava, né, estava sendo uma cobaia ali da turma do Salt Lake, agora que eles estão indo embora, espero que, né, que as coisas melhores para a Ferroviária, e a Ferroviária consiga a vaga para a Série C. E tem só um detalhe, né, Murilo, eu não conversei mais com o Tony para saber, mas até onde eu sei o contrato dele é até final de maio, eu não sei se foi renovado agora quando esse novo treinador chegando, falando da importância dele para o time, eu não sei se foi renovado, mas se não foi, é algo a se fazer o mais rápido possível, né, até porque ele já poderia finalizar o pré-contrato em qualquer outro clube, né. Mas se ele jogou hoje, Filipe, eu acho que ele vai ser aproveitado, então eu acredito que pelo menos esse ano ele fique. Eu espero que ele fique, eu quero muito que ele fique. É um jogador muito interessante. O Saulo, ele é um dos mais experientes do time, né. Sim, sim, com certeza. É uma experiência muito grande, um bom goleiro, um bom meio-campo, né, o Saulo era um bom goleiro, mas por forças maiores aí não ficou na Ferroviária. E eu espero aí a continuidade do Tony, para a Ferroviária aí pelo menos ter chance aí de conseguir uma vaga na segunda fase e, consequentemente, também chegar na próxima fase classificando, conseguir aí uma vaga na Série C, que é o tão final do objetivo. É um grupo que não é muito fácil, né, Filipe? É, deu sorte a Ferroviária que quatro times empataram, né, só a Ferroviária e o Pouso, Alegras e MEC, e a Ferroviária viaja para até a Bahia, para pegar uma Bahia de Feira de Santana, né, é uma viagem longa, é complicada, mas a Ferroviária tem que, pelo menos, pontuar fora de casa, né, seja um empate ou uma vitória, é um interessante, você sempre está pontuando fora de casa. Assim, é num campeonato, assim, que é um grupo, né, de oito times, é importante ganhar pontos, é muito importante o empate fora de casa, a vitória em casa, vai ajudar muito, aí a Hermilce e Rúlia falando que o Pouso Vieira ganhou, mandando oito trenzinhos aí, ganhamos, passamos o trem oito vezes em cima do RT aí, é importante. É tempo para comemorar o atento, né, Moreira? Sim, faz muito tempo. A gente sempre tem que jogar os esquemas táticos, a má vontade do time, hoje até quem estava no banco ele entrou e fez golpes foi o caso do Bruno Pouso Vieira. E o RT é um time de primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Sim. Um time de primeira divisão do Campeonato Mineiro. A posição não ofensiva da Ferroviária, né, porque a Ferroviária sempre jogava mais defensivamente, então a agressão ofensiva dela me surpreendeu bastante também. É que Felipe era um time muito mal administrado, muito mal organizado. A gente sabe que estavam acontecendo muitas coisas lá dentro, a turma do Salclay deixou o Ferroviária jogar das traças ali, depois dos escândalos aí que o Salclay foi envolvido, começaram a pressionar ele, ele falou, ah, vou levar com a barriga, né? E foi fazendo pontos, usou a Ferroviária como ponte, né, pra ganhar dinheiro. Foi isso que ele veio fazer aqui em Araraquara. Eu espero que ele saindo agora, com as caídas dele, que a Ferroviária venha melhorar. Venha melhorar. Deixou dívidas, como o próprio presidente da Ferroviária falou aí na entrevista do aniversário da Ferroviária essa semana, a Ferroviária tem dívidas para receitas, que não são valores baixos, né? Mas, fazer o quê? Tem que ir. Agora vai ter, provavelmente aí, segundo a informação do Brasil, vai ter um novo aporte financeiro, e nesse novo aporte financeiro, a gente vai se estruturar e vai conseguir ter o acesso para ser esse o mais importante. Exatamente. E tomara que venha, né, Murilo? Porque começou com o pé direito e muito bem, por sinal, né? Sim, começou muito bem, o treinador da Ferroviária. Ele conhece bastante alguns jogadores, né, que já trabalharam com ele no Santo André. Gostei da contratação dele. Eu não acho que ele é um treinador como o Elano, que vai chegar aí para escalar aquilo que empresário manda e depois sair fora do trigo. Igual praticamente os últimos treinadores aí da Ferroviária, com exceção aí do professor Sérgio Soares e do do Munhoz, né? Vinícius Munhoz aí, que são as exceções. E eu espero, Filipe, que, como é que se fosse, eu vou gravar aí na Série C, a gente vai seguir para a Série C, que a Ferroviária merece, cara. A Ferroviária merece. A cidade está apoiando, a torcida sempre apoia, apoia no Pau de São Paulo, vai no estádio, está indo na Série D. Pô, a gente quer ver o nosso time da nossa cidade aí contando coisas maiores. Exatamente. Não, 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 não. Falando um pouquinho agora de Brasileirão de Série A, Série A que está tendo despedida hoje do futebol, o Leidardo Andrés D'Alessandro do Inter está fazendo seu último jogo pelo Inter, que inclusive foi dele o gol do Inter, né? Aos 51 minutos do primeiro tempo, ele empatou para o Internacional. Uma despedida à altura do que ele fez pelo futebol, né? Foi um jogador muito importante, né, Felipe? Ele chegou no Internacional em 2008, né? Aí ganhou a Copa Sul-Americana, depois foi ganhando títulos aí gaúchos, ganhou a Libertadores em 2010, jogou o Mundial, disputou vários campeonatos aí pelo Inter, fez muitos gols pelo Internacional, jogador decisivo em Grenais, né? É muito importante lá no Sul, né? O Clássico, e vai fazer falta para o torcedor do Inter, né? Mas vai dar chega para todo mundo, né? Dá chega para todo mundo, está deixando o futebol, e eu espero, assim, que ele possa ajudar o Internacional, porque, na minha opinião, esse ano Internacional, para mim, é um fortíssimo candidato ao rebaixamento, é um time que tem administração nenhuma, muito mal administrado, é um time desorganizado, na administração dele, e com jogadores, tem mais. A gente viu o Grêmio ano passado, aconteceu a mesma coisa, e o Santos estava brigando há anos? Sim. E é, o Santos que está surpreendeu nessas duas primeiras rodadas, aí, na minha opinião, está aí na quinta posição, apesar que o campeonato acabou de começar, mas como diz o Guardiola, né? O campeonato é decidido nas dez primeiras rodadas dele. Então, tem que começar, tem que pontuar, tem que pontuar no início do campeonato. O Palmeiras de seis pontos só fez um, né? É, ô Felipe, é aquilo que eu estou criticando o Abel há muito tempo, e eu até, eu estou recebendo muito no meu Twitter, no meu Twitter, no meu Instagram, muitas críticas em relação ao passado do Abel, porque, cara, ele é um treinador comum, ele é um bom treinador, ele não é esse gênio todo que está todo mundo achando que ele é. Entendeu? O Felipão foi saturado no Palmeiras, porque era um técnico pedranqueiro que jogava com o restante do bar do braço. O Mano Menezes, a mesma coisa. O Felipão foi campeão paulista e logo depois foi mandado embora. Entendeu? O Abel, esse ano, ele está montando elenco. Esse ano, ele está montando elenco. Esse ano, ele está contratando jogador, ele está pedindo jogador. Nos dois primeiros anos do Palmeiras, ele teve que lidar com jogadores da base que conseguiu o Luxemburgo. Até porque, a gente lembra muito bem quando o Luxemburgo foi contratado com o Palmeiras, era uma coisa que eu queria falar hoje. A Leila deixou muito claro. A gente vai parar de investir e o Maurício falou que a gente já gastou muito dinheiro. E falaram para o Luxemburgo, tem que se virar com o cara da base. Ele subiu um monte de jogadores da base. Um monte de jogadores da base. O Danilo, o Patrick Paula, o Gabriel Verón, o Gabriel Menino, tantos outros aí. Ele subiu da base, o Wesley. Foi dando oportunidade para eles subirem da base. eu lembro que o Palmeiras emprestou, aí emprestou o Dubu, emprestou o Borja, que o Borja não voltou mais. E emprestou o Davidson, que foi embora. Lá para a Espanha, depois voltou. E o Abel, quando ele pegou o time, ele pegou o time que era montado pelo Luxemburgo, e o Cebola tinha melhorado esse time. Foi um time que jogou mais ofensivo. Na minha visão, o time do Palmeiras não é um time defensivo, é um time ofensivo. Justamente por você ter jogadores rápidos e muito inteligentes no meio de campo. Eu já falei aqui várias vezes, o elenco do Palmeiras, na minha opinião, é o melhor que tem o Brasil. O elenco, se eu falarem peças de jogadores, reserva, é o mais nivelado. Eu gosto muito do meio do campo do Palmeiras. Desde que a gente começou as lives, eu sempre falo para vocês, eu convocaria o Rafael Veiga e o Scarpa para a seleção. Você está aqui extremamente se eu estiver falando mentira. São dois jogadores, eu gosto muito de dois caras, principalmente do Scarpa, eu sou fã do futebol deles e do Veiga também, sou fã do futebol dos dois. Eu gosto muito do futebol deles. E ele pegou um time organizado defensivamente pelo Luxemburgo e ofensivamente pelo Cebola. O Cebola assumiu o Palmeiras de 4x0, 3x0, 5x0. Você lembra? Você lembra? Eu chego o Palmeiras, as vitórias do Palmeiras eram 1x0, jogando com 50 caras lá atrás, faziam 1x0 e seguravam o resultado. Ontem ele reclamou da caatinga do Poteu. Ele esquece que ele fez isso na Libertadores contra o Atlético, fez na final contra o Santos, naquela final horrorosa. Fez isso em vários jogos, fez no Campeonato Paulista, fez na Libertadores. O Mundial que o Palmeiras jogou, todo mundo fala que o Palmeiras jogou igual para igual. Cara, é só você ver o Mundial de igual para igual que o Palmeiras jogou, que o Palmeiras entregou o jogo para o time. Se tivesse ali um treinador que não tivesse medo de jogar, talvez seria levado para o time só ter ganhado. Não seria nenhum ah, nossa, que extraordinário o Palmeiras ganhou. Não, não seria extraordinário não, cara, porque tem um alívio para isso. E não pode esquecer também o vexame que o cara fez. Ah, mas pô, ele ganhou com os Libertadores que não sei o que. Cara, qualquer um, na minha opinião, com a administração que o Palmeiras tem, está organizado, está pagando as contas do dia, é um time bom, ganharia Libertadores. Na minha opinião, a diferença é do Abel, porque ele chegou no Brasil, ele percebeu o quão deficiente fisicamente o futebol braço dele que o sul-americano é. Ele falou assim, meu, vou trabalhar em cima, você vê o Palmeiras morre nos 90 minutos. Isso, eu tiro o chacão para ele. Mas agora, ele é um, nossa, um expert, que ele entende que ele, nossa, ele perdeu o Ceará. Ele empatou o Goiás. Vamos lá, mas ele ganhou de 8 a 0, de 9. O Corinthians não ganhou lá do time da Bolívia, ficou por isso, foi competente, muito incompetente. Muito incompetente. Ele ganhou do time lá, por quê? Pô, se o Palmeiras não ganhasse, cara, pelo amor de Deus, aí você fala assim, pô, aí está imitando o Corinthians, né, dois que incompetentes. Então, o Filipe, eu acho que o Abel vai ter muito trabalho nesse campeonato de bom partido, não por causa do elenco, mas por causa do tipo que ele joga, do jeito que ele fala, é a minha opinião. Aí todo mundo tem direito de esconder. Eu acho que tem treinadores no Brasil muito melhores do que ele, como eu também acho que tem muito treinador brasileiro melhor do que o Vitor Pereira, não gosto, não gosto. Para mim, é treinador ali, nota 6, nota 7, eu acredito que a gente tenha treinador melhor. Também esse Paulo Gustouza do Flamengo, para mim, é outro treinador que não me agrada. O único treinador estrangeiro que eu vejo que é legal e o Fortaleza realmente pegou um limão, fez uma limonada, uma parte de uma limonada, sem muito dinheiro para investir, tem um time estruturado, organizado, mas não tem muita coisa para você falar assim, vou pegar 50 milhões, 40 milhões e vou contratar um jogador, pegar 20 milhões e vou contratar um jogador. Não é, a gente sabe que não é, assim, a qualidade do Fortaleza é outra. Chegou na Libertadores, ah, não venceu nenhuma na Libertadores, mas, pô, ganhou a Copa do Nordeste, tem que tirar o chatouro, cara, a Copa do Nordeste é muito difícil. A Libertadores é a primeira vez que eu venho lá, ano passado, já levou a competição internacional pela primeira vez na história. Cara, eu não gosto desses treinadores portugueses que hoje estão no Brasil, os meus amores não gostam de você, eu acho que todos, até o Vitor Pereira vai ter trabalho nesse campeonato, por mais que o Vitor Pereira seja um treinador de renda de futebol de campeonato de ponto corrido, porque já ganhou título de ponto corrido lá no Porto, e desculpa estar prolongando, falando bastante, com menos tempo aí, mas, e eu particularmente, particularmente, eu não gosto dos treinadores e treinadores que não me agradam, pra mim, até porque o Vitor Pereira fala que o Corinthians está jogando bem, está fazendo um bom primeiro tempo, mas é aquilo que todo mundo fala, precisa ainda jogar um jogo de um time que está ali nível a nível, um jogo ali, por exemplo, contra um, até um Fortaleza, um América Mineiro, que está na Libertadores, ganhar um clássico, pegar o Fluminense, jogar bem com o Fluminense, não estou desmerecendo os outros times, não sei se você não entende, mas, cara, não dá pra gente falar assim, nossa, esses treinadores estrangeiros, a crítica no Brasil, ela é muito seletiva, você olha, vou citar o Palmeiras exemplo de novo, qualquer treinador brasileiro que tivesse perdido do jeito que o Palmeiras perdeu com o Tipe, isso não teria aguentado, teria sido mandado embora, qualquer treinador brasileiro que teria perdido a final do Paulista ano passado do São Paulo, teria sido mandado embora, então, a crítica aqui é muito seletiva, as pessoas têm memória, muitas outras pessoas, a gente está bajulando o treinador aí, está chegando agora e está fazendo, o Carinho já fez, o Tite já fez, o Mano já fez, o Maurício já fez, o Isabel já fez, o Filipão já fez, então, a única diferença desses caras, na minha opinião, é que eles entenderam que a gente tem uma dificuldade física muito grande, o Palmeiras voa por quê? porque ele entendeu isso, porque é óbvio, o time que corre vai conseguir voltar para marcar, vai conseguir atacar, vai conseguir chegar mais inteiro no final do jogo, com mais chances de empatar o jogo como foi ontem do Tão, é a minha opinião sobre esse início de campeonato brasileiro aí. Ah, eu concordo com você, Maurício, só para falar no campeonato brasileiro também, está me surpreendendo esse resultado expressivo do Brabantino sobre o Atlético Goianiense, apesar do Atlético Goianiense não ter esse time tão forte, mas o Brabantino também não vinha numa sequência muito boa, e o Botafogo se recuperando na derrota para o Corinthians na estreia, fora de casa, contra o Ceará, que é um time difícil, tanto que ganhou do Palmeiras, na arena do Palmeiras no primeiro jogo, né? Sim, mas, assim, quando eu falei que o Ceará ganhou do Palmeiras, é que foi lá na arena do Palmeiras e o Palmeiras não poderia perder o Ceará, ainda mais do jeito que jogou. O Palmeiras praticamente... Não, você vê, Felipe, quando você pressiona o Palmeiras lá em cima, quando você não deixa o Palmeiras sair jogando, o Palmeiras não sabe o que fazer. Perdido. Foi assim contra o São Paulo naquele 3x0 do Morumbi, foi assim contra o Ceará, o Ceará pressionou o primeiro tempo lá em cima e fez 3 gols. O que aconteceu, na minha opinião, que o São Paulo tem perdido o campeonato de Palmeiras, foi que o São Paulo não entrou, não quis entrar no jogo no segundo jogo. Mas, o Palmeiras sabe, pô, estamos com uma boa vantagem de 3x1, então, tudo bem. Jogou um salto alto, não quis jogar, não jogou, ele tomou 4. Porque, fisicamente, eu tinha... eu quero ver esse time jogando na Libertadores, por exemplo, agora, ainda mais sem jogar com o reculado debaixo do braço, lá na Argentina contra um Boca, contra um Bipers, contra um Emelec, lá no Equador, pegar um Atlético Mineiro, eu quero ver, aí outra história. E outro ponto positivo que eu coloco é essas rotações que o Vitor Pereira tem feito no Corinthians para testar e conhecer o elenco, né? A única coisa que eu não entendo é porque ele não faz essa rodada e também não gol. Por que ele não dá chance para o Ivan, que seria um jogo perfeito para estrear ontem na Arena contra um time teoricamente fraco, ou o próprio Carlos Miguel que veio do Inter e nunca foi apresentado até agora. Então, não dá para entender porque o rodízio não vai para o carro, não serve para o carro também. Muitas vezes falam, ah, mas se tirasse o carro agora, poderia dar motivo para a ameaça que o cara fez. Eu não concordo com isso. O cara ameaçou lá com aquela foto, com a arma, tudo, é causa de polícia para mim, bom. Mas, se ele está rodando o eleito, ele tirou o Gio, ele testou, o João Pedro testou ontem, o lateral direito que eu achei muito bom. Foi até muito mal comentando com um colega meu, o Fábio vai ter que jogar muita bola para ser titular, ou para se manter como titular, porque agora o Corinthians tem dois laterais bons. Sim, eu gostei dele também. Precisaria de um lateral esquerdo para isso também, porque o Fábio Santos já tem fim de carreira. E o Fábio, ainda é uma dúvida, mas eu gostei muito do lado do lado direito. E o Roger Guedes que mostrou onde ele gosta de jogar, que é aberto pelos lados para cortar e bater. Assim, como eu fiz o João dos Palmeiras e fiz os três ontem. O Felipe, eu assisti depois a entrevista para os dois, eu assim, não concordo com a opinião dos dois. Não concordo também assim, para mim ali, tá, tem alguns pontos que eu concordo com a maioria dos pontos eu discordo. eu não acho que o Roger Guedes está certo. Porque primeiro, ele ganha muito bem e ele está jogando no ataque, a posição do ataque, seja pela ponta, seja pelo centralizado, claro, não é a posição de origem dele. Só que o que eu não concordo é que ele não fez esforço nenhum para jogar de centroavão. Ele estava entrando sem vontade, era nítido, olhava para a cara que ele sabia assim. E era a cara dele e aquela cara no exame, né? É, parecia o Luan, entendeu? Você estava olhando para a cara do Roger Guedes e eu falava assim, nossa, o Luan, estou vendo o Luan em posição. Se não falaram dele estar em dia, independente se não tiverem, viu? Não, o cara ganha 400, 500, qualquer lei. Ninguém ganha aí, entendeu? O cara ganha muito bem. Ainda mais assim, num corinto, num tamanho, numa dimensão, um corinto. E jogar onde os treinadores calaram. O Vitor Pereira foi teimoso? Errou? Errou. Errou, ele estava insistindo na mesma besteira que o Silvinho, estava insistindo. E o Silvinho foi tão criticado quanto o Vitor Pereira. Todo mundo, e quantas vezes eu não critiquei o Silvinho, eu falei assim, poxa, escalando o Roger Guedes na ponta. Só que quando escalava o Roger Guedes na época, pelo menos ele tinha um pouco de vontade. A gente jogava com aquela cara de que parecia o Luan, cara. Naquele jogo da Libertadores lá na Bolívia, estava nojo de você olhar para a cara do Roger Guedes. O Vitor Pereira, ele tem que entender que ele tem dois centravantes que o Luan do que o Jorvi. Cara, ele não fez um desafio para o Jô. O Jô ganha 750 mil por mês. O Jô, o Jô, mora aí. Ei, o Jô! Fala aí! A portuguesa abre o placar no segundo jogo da final. Portuguesa 1, São Bento 0. Quem fez? Vamos carregar aqui para a gente já ver já. Com esse placar, o Jô está aos 42 do primeiro tempo. com esse placar, a portuguesa coroa o acesso como título. Exatamente. Merece, né, Felipe? Merece. Ele vai falar da portuguesa daqui a pouco, da série A2. Mas, assim, você vai pesquisar. aí eu posso continuar falando do Corinthians. Pode continuar falando. Só colocando um aspas aí do que você comentou do que eles falaram, o que o Vitor Pereira falou também é verdade, né? Porque o Roger Guedes falou que gosta de jogar aberto pela esquerda. Só que o dono da posição é o Líder. Como que você põe o Líder no banco para o Roger Guedes jogar na dele? Exatamente. Aí você vai ter que falar assim para o Líder. Ah, Líder, você vai jogar na direita. Não, aí é a mesma coisa que o Roger Guedes, não rende. Então. Aí é aquele negócio. Ou o Roger Guedes aprende a jogar de nove, ou ele vai ser banco do Líder. Eu acho que ele tem que aprender, Felipe. Isso é essa a minha coisa. Ele vai começar a jogar jogo de Brasileiro, de Copa do Brasil, jogando um campo horrível e o técnico quando for libertador vai colocar o Líder titular e ele não vai. Sim. E ele vai ter que acatar o Líder. E ele vai ter que acatar porque ele está em uma posição dele, só que quando ele for jogando de libertador o titular é o Líder. Porque ele não vai, dificilmente ele vai colocar o Líder para flutuar no meio. É muito difícil fazer o Líder flutuar no meio. Olha só o Líder está livre pelo esquema que ele joga e já estamos percebendo que ele joga e mostra o jogador posicionado na posição ali que ele colocou. Eu não gosto de jogador flutuando. Nem o Renato Augusto fica flutuando. O Renato Augusto é aquele meia ali armador. Está armando o time, né? O Renato Augusto está armando o Corinthians. Ele não vai colocar o Líder ali do lado do Renato Augusto. Acho que é muito difícil. Ele vai colocar o Líder do lado do campo para ajudar no ataque. Vai ser muito difícil. Então, por isso que eu acredito nos dois porque ele tem que entender que tem dois centravantes no campo. Ele tem que usar os dois centravantes. Está pagando salário, cara. Está pagando salário, entendeu? Tem que cobrar mesmo. na Copa do Brasil. O Corinthians viaja até Londrina para eslitar Português do Rio de Janeiro que vendeu o Mando de Campos. O Corinthians pega Português do Rio de Janeiro em Londrina e depois no sábado tem um outro derby contra Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Então, fica aí a rogação de que time não. Não, na casa não, na Arena Baruerito. Na Arena Baruerito. Palmeiras é o Corinthians. Barueri, Palmeiras, Almeiras. Palmeiras, né? O Corinthians está onde? Palmeiras. O Corinthians não tem sorte quando joga lá em Barueri, né? O Corinthians não tem muita sorte quando joga lá, porém, a sorte não entra em campo, né? O campo ali, na minha opinião, a competência, a... o mínimozinho de sorte. Não sei. É difícil, né, Murilo? Pega o... a Português do Rio de Janeiro. em Londrina, faz o difícil por conta da viagem, e às vezes pega um campeonato muito bom. Depois pega o Palmeiras, fora de casa, que é o momento do Palmeiras, e na sequência já tem o Boca pela desprezadora, né? Uma derrota no clássico já pode fazer o Corinthians novamente jogar pressionado contra o Boca, né? No final, seria bom. Ah, eu não acho, Felipe. Não vejo como se uma derrota no clássico, a não ser se os caras, a torcida pilhar muito, ou a imprensa ficar falando, os caras deixarem entrar na cabeça. Na minha opinião, não seria nada... É clássico. Clássico é clássico, você pode ganhar como você pode perder. Clássico é outra vitória, é outro, é como o Paulo, é outro campeonato. Clássico é fácil. se for nesse negócio de ficar pilhado, ai, não ganhamos nenhum clássico até agora. Não, você pode perder todos os clássicos no campeonato e ganhar todos os outros jogos e você vai ser campeão. Sim, eu prefiro perder o clássico para o Palmeiras e ganhar o Boca. Eu também, muito mais, porque a Libertadores tem que passar de fase até porque a gente precisa de dinheiro. Não estou falando que a gente precisa de dinheiro. Velha da portuguesa, no segundo tempo tira para poupar, põe a molecada que está jogando o brasileiro com um ou outro como a maioria e vai com força máxima contra o Boca. Mas ele tem 40 atletas no elenco, ele pode estar para usar essas molecadas já no jogo agora da Copa do Brasil, entendeu? Já começar com a molecada e com a maioria. Olha, por exemplo, Renato Augusto, o Ilha, esses eu já me colocaria como palmeiras. Ah, eu colocaria pelo menos um tempo, um tempo pelo menos. Agora, na Copa do Brasil eu não colocaria esses caras não. Sinceramente, eu não colocaria. Eu entraria com esse time mistão aí, com a gente está jogando com o brasileiro aí e bola para frente. Vai, tem jogador, tem um tapaz ali, vai botando um tapaz para jogar na Copa do Brasil para o seu primeiro jogo. É obrigação, com todo respeito a portuguesa, mas obrigação é ganhar. É obrigação. Dependente se é com o time do menino, se é com o time titular, se é com o time reserva, seja lá o que for, é obrigação. Obrigação. Não tem que entrar com essa mesma mentalidade que está entrando no Campeonato Brasileiro, mas jogando bem o Campeonato Brasileiro me surpreende, porque é um técnico que conhece pontos corridos, ele sabe como funciona pontos corridos, já ganhou duas vezes lá no Porto, em 76 jogos, que eu falei ontem lá, só perdeu dois, foi campeão, foi campeão sequista, uma vez em vício, e outra vez só perdeu dois jogos, então pensa, conhece, eu não posso falar que ele não conhece pontos que ele não conhece, tem rodagem, já treino na Francia, na China, na Arábia, ele tem rodagem, ele conhece. É um treinador razoável, é um treinador, na minha opinião, razoável, mas tem que ser inteligente de falar assim, pô, eu tenho obrigação de pelo menos jogar bem contra o Palmeiras e ganhar do Boca, né, e é claro, muita obrigação de ganhar aí da Porto, e esse. Exatamente. Murilão, a gente tem, hoje é dia 17, a gente, domingo que vem dia 24, depois dia 1º, e no dia 8 de maio, a gente está preparando uma surpresa para todo mundo que acompanha o nosso canal aí ao longo desse um pouquinho mais de um ano, eu vou mostrar aqui uma das novidades, está bagunçado ainda, mas, mais perto. deixa eu mostrar aqui, está meio bagunçado ainda, cheio de fio, cheio de tranqueira em cima da mesa, mas estamos preparando o nosso estúdio aqui para a gente começar a receber os convidados ao vivo, começar a fazer nossos podcasts ao vivo, inclusive, os churrasquinhos, comentar os jogos, ter a nossa TV aqui já, então, dia 8 aí, podem aguardar que tem novidades, qual é a outra novidade para o dia 1º, o meu irmão? A gente vai fazer uma homenagem, né, Filipe, do nosso amigo que nos deixou, infelizmente, Fernando Caetano, eu até queria propor aqui, Filipe, que a gente colocasse o nome para o nosso irmão, Fernando Caetano, né, se você e o Gobra concordarem, porque, pô, cara, foi uma das entrevistas mais legais que a gente fez, um amigo que, para mim, foi um amigo de um dia, né, que eu conheci na minha vida, eu lembro que foi num dia que eu estava muito triste, porque eu tinha morrido um dia antes, de Covid, né, eu estava muito abalado, pela morte de Deus, o que vai fazer o podcast que você não estava bem, eu falei, não, vamos, que vai ser legal, e, pô, foi um cara muito legal, uma conversa muito sadia, infelizmente nos deixou, né, deixou os dedos, deixou, deixou a família, deixou pessoas que gostavam dele, que admiravam muito a parte dele, conhecedor de futebol, mas não conheci o futebol, e, pô, eu acho que seria uma homenagem justa aí para ele, a gente está fazendo isso aí, então fica aí a minha ideia, né, deixar essa homenagem para esse nosso amigo aqui, que nos deixou fisicamente, mas não está no nosso coração, está na nossa mente aí, o legado dele, exatamente, está aí no nosso coração, então vai ter, também no dia 8, essa homenagem para o nosso amigo Fernando Caetano. Murilão, e para quem estava com saudade das nossas entrevistas, dos nossos bastos-pastos, conta aí a novidade da semana, quem é a bola da vez aí? É, essa semana vai ter entrevista com o Marinho, né, Marinho jogou no Corinthians de 2005 a 2007, Marinho Zagueiro, passados aí por vários times do futebol brasileiro, inclusive pelo Corinthians, é que você me deixa numa saia justa, né, Felipe, porque eu já meti no palco, várias vezes, é que não entende, né, deixa aqui numa saia, a gente está lascada, rapaz, lascada, mas vamos receber o Marinho aí, zagueiro aí, com passagem pelo Corinthians aí, estava no time de rebaixamento, e bora lá, né? E nosso time de entrevistados aí está ficando bom, a gente já tem o goleiro campeão mundial, Júlio César, já tem o Domingos na zaga, agora o Marinho está chegando aí para completar, nós estamos com o nosso time, hein? A minha pergunta é se o professor Jás Juárez vai participar de novo, você já falou com ele, como que está? Já, com certeza, não só ele, como o Caio Mancha, camisa nova da portuguesa, eu acho que estávamos só esperando passar essa questão da final aí para conseguirem descansar e fazer aquela resenha, né? Porque a concentração é a mil, né? O Wagner conseguiu dar uma escapadinha aí para fazer um bate-papo conosco, contando um pouquinho da carreira dele, mas a gente também respeita o pedido do Caio e do Sérgio para deixar passar essa final e a gente marcar aí e tomara que quando marcar a gente fala bastante do título que está acontecendo no Unicórcio, né, Murilo? Com certeza, cara, é um treinador do Sérgio Soares, assim, desde que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui através das lives, quando ele chegou na Ferroviária, eu assisti a entrevista dele lá pelos campões da bola, tive a oportunidade de acompanhar a primeira entrevista que ele deu aqui na cidade e eu gostei muito das ideias e da visão que ele tem de futebol. Eu não falo que eu penso igual, mas é muita semelhança, eu vejo muita semelhança que ele tem com o futebol. E, cara, você vê dentro de campo que ele é um cara muito competente, ele é muito competente e, infelizmente, aí com a bagunça do Calcline, companhia limitada, ele não conseguiu dar certo aí na Ferroviária. Não por culpa dele, né, porque ele tem muita competência, mas por culpa da diretoria aí. viu que pegou um cara aí de caráter, um cara honesto que não ia querer entrar nos esquemas deles, aí, cara, infelizmente, não deu certo. Pô, ele merece esse título. O gol da Português foi um gol contra do Victor Pereira, da Virgo do São Pedro. É, foi um gol contra aí que o Felicão tá falando, mas, pô, é um cara muito inteligente, ele tem um time que é defensivamente muito seguro e é um time muito objetivo no ataque, né, como ele sempre fala, é um time que ele gosta de jogar pra cima, gosta de atacar, mas ele também tem que saber se defender. E é isso, você vê os times que ele já passou, sempre teve essa característica, ele tem um time que ataca bem e se defende bem. E ele merece, cara, o professor Sérgio Soares, eu espero que ele consiga aí um trabalho num time de Série A, e no mínimo de Série B, cara, porque ele merece muito competente. Eu gostaria sempre um dia ver no Corinthians, não vou ser nem óbvio de seguir, não, gostaria sim. Não é demagogia o que eu tô falando, mas o que atrapalha muito, principalmente ele que é um treinador que não tem grife, é imprensa. É imprensa, é diretoria, é torcedores, torcedores, né, torcedores, em piastas, que fica aí, porque pra mim o cara que vai protestar no CT não é torcedor. É a rua assim. Não tem que ir lá na porta do CT protestar. E quem autoriza a entrada. Sim, e quem autoriza a entrada pra mim é muito pior ainda. Porque você vai lá atrapalhar, pô, todo mundo é ser humano, é psicológico, quer protestar, com tudo que pode aconselho. Exatamente, exatamente, concordo com o Jesus, falou tudo. E tem que ser, Filipão, essa protesta tem que ser no estádio. Eu não vejo o torcido protestando quando tem eleição no clube. você não vê a torcida vindo lá protestar. Ô, conselheiro, não vota nesse aqui. Ao contrário, você vê a torcida organizada recebendo a de conselheiros, porque tem pessoas de torcida organizada, mais parte do mundo deles recebe dinheiro pra votar num determinado candidato. Ou pra ter algum tipo de benefício na hora de comprar ingressos, de distribuição de ingressos. É sempre assim que funciona. O Corinthians é esse exemplo. Todo mundo sabe o tal do JASA, o tal do JASA, que é envolvido com o tal do Mané da Carne, que é envolvido com o tal do André Negão. O próprio Jip Lang já falou aqui que esses caras não são flor de ficheira. Que a turma do André Sanchis, o que esse cara tava fazendo? Pagando gente da Gaviões da Fiel pra não criticar a diretoria do Corinthians nem ele. Claro que esse cara é esquemera, ele é dono da categoria de base do povo. Ele é dono. E você tem tantos... Os grupos têm esses acordos com as torcidas. Até o próprio momento, a Leila foi a primeira coisa que cortou, né? Mas ela fez certo. Mas assim, ela fez certo porque estavam criticando ela. Apesar que ela fez certo, mas ela fez porque criticaram ela. Porque ela patrou-se no Carnaval, ela deu dinheiro pros caras aí viajar. Entendeu? Então, você tem que pensar dessa forma, cara. por isso que eu sou a favor dos clubes ter dono. Eu sou a favor dos clubes. Porque quando tem um dono, você arranca todo mundo que não presta lá de dentro, deixa você e as pessoas que você tá pagando que você confia. Você coloca uma equipe profissional. Você não coloca gente que não tem que não entende nada de futebol. O tal do Mané da Carne, o cara na base do Corinthians, eu me pergunto o que esse cara entende de futebol. Entende nada. não entende absolutamente nada de futebol. É o cara que manda na base do Corinthians. Ele manda mais do que o técnico. Pra você ter uma noção da categoria de base. Então, o poder que o cara tem na categoria de base. O cara vive no CT. Vive no CT lá do Corinthians. Ele que escolhe quem vai ser o gerente da base, ele que escolhe quem vai ser o portador, ele que manda tudo. Porque ele é dono de passos de vários jogadores. Aí tem o dono da Calunga, o Fernando, o Fernando, não sei, na fã, se levanta lá, esqueci o nome dele. É outro. É outro. Cheio de jogador no Corinthians. Um monte. Um monte. Aí, quando ele se candidata, em toda eleição, chega, o cara se candidata, trazendo curado. E quando ele vai lá todos, no Corinthians, como exemplo, ele é corriqueiro em vários clubes que trabalham brasileiros. Candidata a ser presidente. Quando vai ver, ele vai lá e apoia sempre alguém da chapa do André. Mas por que você acha que faz isso? Porque fala assim, vou contratar um jogador seu aí, vou fazer assim, pega o quarto, básico, não sei o que, libera aquele, não sei o que. O primeiro, porque a boa parte da dívida do Corinthians é com esses caras. É com esses caras que não são torcedores. Não são. Esses caras não são torcedores, são aproveitadores, são pessoas capacentes, estão ali dentro do torno, fugando, fugando, Fuga o dinheiro, suga ali o suor do torcedor que vai lá para o prédio, e fuga. Tudo sabe disso. E por isso que um treinador como o Sérgio Sérgio Soares não dá certo nesse tipo de clube. Porque é um cara que tem princípio, tem caráter que não vai aceitar chegar no clube. E fala assim, eu não vou escalar quem você está pedindo. Esse cara aqui não joga nada. Por que você vai jogar? Ah, mas porque eu não coloquei dinheiro. Dane esse dinheiro. E enquanto essa situação no Brasil não dá, a gente vai perder muito treinador bom, vai perder muito treinador bom em Série A2 do Campeonato Paulista, em Série D de Campeonato Paulista. Sabe por quê? Porque tem muito clube que está nas difusões baixas que não está lá porque ele quer sobreviver. Para sobreviver que é o Campeonato Paulista que não está na cara competente. Não tem esse negócio de esquema. Muito difícil. E os que tem ficam todo ano ali na pindaíra. Todo ano ali na pindaíra. Você vê o caso da portuguesa, né? A portuguesa tem uma administração hoje que fica competente, está pagando o salário da guia, renegocina as dívidas, quer virar safra, o projeto do presidente é que uma empresa compra o depoto portuguesa, quer fazer uma parceria para que a arena do Campeonato Paulista seja uma arena muito de uso, quer construir um CT. Você já vê que o cara tem uma visão de que, pô, vou passar para o que tem dinheiro e para quem tem dinheiro ele profissionalizou tudo. Ele não pegou dirigente, parente, não sei quem, não, ele profissionalizou, ele contratou profissionais, pessoas que se informaram, que estudaram, que entendem a coisa e o que tem que falar. a vice-presidente dele é a pessoa da gestão, se não me engano, era professora de economia, está lá na portuguesa, entende muito bem de finanças, entende muito bem de dinheiro, e controla um dia para ficar lá na portuguesa. Trabalha isso aí. Se o trabalho é sério, você vê retornado. Então, quando o futebol brasileiro não para de amadorir a gestão na sua gestão, as coisas não melhoram. As coisas não melhoram, infelizmente. Exatamente. Murilau, a gente está vindo aí de um feriado, essa semana tem feriado prolongado, feriado geralmente ali na hora do almoço, é hora do que? Ah, cara, bom, feriado assim, cara, eu primeiro você já come churrasco um dia antes. Um dia antes. Começa na hora do feriado e no esquentado já, né? Exatamente, só para fora, vamos aqui e tal. Aí no dia seguinte você está com aquela preguiça, o Fábio, eu estou ali, você pega a carinha de novo, fica deitado, dá aquela cochilada, mas continua com churrasco. Churrasco. Isso na quarta, aí chegou na quinta, você fez churrasco, chegou na sexta, chegou no sábado, que é geralmente o dia tradicional do churrasco, acabou o seu estoque. Só que aí você já está na preguiça desde quarta-feira à noite, o que você faz, Murilo? Liga lá no Boi Bravo, no shopping da carne. Liga lá. Você fala lá com o pessoal lá do Boi Bravo, eles vão mandar para você as fotos lá da carne, eles vão mostrar ali, apresentar o que eles têm de produto e você pode ter certeza que se você comprar a carne num açougue aí, você comprar lá no Boi Bravo, a hora que você temperar a carne, você tem que ser colocada na praça até o chado é diferente. Aí a hora que você corta, você coloca na boca, você fala assim, pô, você vai ter que ser um perno, o outro aqui, parecia um estourado assim e fizeram um tipo. O Boi Bravo, é brabo mesmo, o negócio é brabo, mas não é bom. Lá você não pode pegar o negócio por leve, né? Não, não pode. Lá, é boi mesmo, é boi mesmo. É boi, boi de qualidade. É tão igualidade que você quer... Pô, quero um ângus, de ângus, vai ter... Quero um aguil, vai ter um aguil. Quero aí um tibone, um tibone. Pô, quero ali uma picanha de qualidade, vai ter uma picanha de qualidade. Vai ter, um boi brabo. Fala aí, fala aí. Fala aí. Vai lá, vai lá. Boi Bravo, o shopping da carne, rua Rú... Boi Bravo, o shopping da carne, Rua Gonçalves Dias, 1251 Centro, WhatsApp, 163503-1707, 163503-1707, ou através do Instagram, boi brabo Araraquara. Ligue e faça sua encomenda e o seu pedido e conheça o shopping da carne de Araraquara. Oi, falando em Boi Bravo, se deu a ideia de escutar o nome do estúdio do Fernando Caetano, a gente já podia fazer uma inauguração top daquele jeito, né? Podia fazer um churrasquinho para o pessoal da Boi Bravo, chamar o Matheus, chamar a Tami, para a gente estar em presente conosco. Afinal, vai ser um dia de festa, de inauguração, nada mais do que justo, chamar eles que estão conosco dentro do começo, quando a gente era ainda correnteiro da Araraquara, chamar você, chamar o pobre, chamar o William, que abriu espaço para nós aqui no Araraquara agora, inaugurar o nosso estúdio aqui, com a homenagem ao Fernando Caetano, em grande estilo, né? Com certeza, sem dúvida, o top, estou dentro. Vai ter carninha ainda? Vai ter... da hora? carninha na hora, a gente mostra na câmera ainda, a gente vai ter várias câmeras aqui, para mostrar por todos os anos ao vivo, a qualidade da carne da Boi Bravo, né? É só pegar a carne assim, quebrando no meio, assim, mostrar ali, e tal, bonitinho. Ah, é bem, ok, mas já, o que é que tirei na boca, que é só uma mesa direta, já, para não perder tempo. Ah, o pessoal vê que é uma carne de qualidade, né? Não é aquela carne borrachuda, assim, não, quando você pega, você tem que ficar estricando, assim, ou quando você está masticando, assim, parece que você está masticando o chiclete, não é, Carlos? E aí a gente vai matar o boi, vai matar o boi, vai mostrar o que fez o meu lado. Vem aqueles nervos juntos, vem aquela carne que você dá duas mordiças e os que falam não tem como não empolir, né? Não tem como, né, Filipe, essas carnes não dá, né? Estou falando daqueles açougues de procedência duvidosa, né? Tem uns açougues aí que é de procedência. Olha, eu vou falar para você, rapaz, eu não vou falar onde, mas você sabe aonde. Tem um lugar aí na cidade, né, ali na região central, assim, e dá uns caminhos para os outros bairros e tal, o bairro, dá um caminho ainda para um bairro muito conhecido na cidade. uma carne duvidosa lá, rapaz, uma carne duvidosa para caramba, lá. Você olha, assim, você fica até, você vê que o negócio da boi brabo é bom? Tem aqueles varejeiras voando lá da carne, não tem, não tem, eu tenho nojo, eu falo que eu tenho nojo quando eu vou numa açougue, eu vejo aqueles varejeiras voando dentro da gomba, dentro do negócio da carne, rapaz. nojento, velho, nojento. Então, lá na boi brabo não tem isso, porque é qualidade, o espaço é higienizado, as carnes são bem embaladas, elas não ficam ali, ah, o baquinho mosquito, entra aqui, pega a carne, faz o que você quiser, não, não é lugar de procedência duvidosa, a boi brabo é um shopping, todo lugar que é um shopping é de qualidade. Então, já fica aí o convite para o Will, a gente vai mandar para eles o vídeo também, vamos fazer os famosos sports, está aí o convite para o Will, a Geisa do Araraquara agora, o Poder que já faz parte aqui do nosso time, o Simon que está entrando agora, que a gente postou ontem, o gremista fanático, gaúcho que entende de churrasco, de Amorilo. E mora aqui em Araraquara? Mora aqui em Araraquara. Então, o Sérgio entrando aí para agregar, falar muito de Série B do Grêmio que está nessa fase de reformulação e o Mobitz também estendido aí para o Matheus e a Tarito da Boi Brabo para vir conhecer nosso estúdio, fazer um papo conosco aqui e apreciar as carnes da Boi Brabo. Filipe, eu vou usar uma pergunta, o Grêmio vai jogar Série C? Está difícil, hein, Murilo? Série B está equilibrada. Daqui a pouquinho a gente mostra a tabela aí, esse ano está difícil a Série B. antes de falar da Série B, Murilo, teve rodada da Champions League e na minha opinião que é de surpresa, né? O Bayern de Munique foi eliminado pelo Vila Real em pleno Arena de Munique, que acho que para mim foi um dos resultados mais surpreendentes e agora o Bayern o Bayern de Achan que é o Série B, né? É o Bayern, Filipe, ele está na temporada em reformulação, né? Tanto no elenco quanto na parte dos treinadores ali. Pô, e lamentável, né? Que até na Alemanha o treinador é ameaçado, alguém é ameaçado de morte, né? No caso, foi o treinador lá do Bayern, né? É um bom treinador, cara. Um bom treinador é jovem, pô, teve a fatalidade, voou sendo bem todo ano. Ah, mas perdeu para o Vila Real. Cara, se o Vila Real chegou onde chegou, não foi à toa. Na minha opinião, o Vila Real vai para a final. Essa defesa aí horrorosa do Liverpool, mas tem um bom ataque, mas tem uma defesa horrorosa, você não pode estar ganhando 3x0 e tomar 3x3 e depois estar ganhando 3x0 de novo e tomar 3x2, né? Dois gols e quase isso. Não tem nada que ele não tem da Copa do Plata. Não dá, né? Não dá, aquele tal de Panoté é um zagueiro horrível, horroroso para o Van Dijk que foi o zagueiro de uma temporada só, né? Aí você tem no gol lá o Alisson uma mão de, né? essa temporada pra uma mão de alface do caramba. Então, na minha opinião, o Felipe Jogão vai ser Villarreal e Real Madrid na final. é, eu deixo em aberto esse jogo do Villarreal e o Líber porque o Líber o Villarreal tá surpreendendo há muito tempo a gente achava que até o Valder Bicó o Villarreal não surpreende mais do que já surpreendeu. Surpreendeu, passou pelo Bayern matando lá na Alemanha. Mas, e o Líber o Líber tá numa decadência, né? Mas, independente se a gente tem que passar o Líber com o Villarreal eu acho que o campeão serve do jogo de Manchester City e Real. E Real pra mim o Benzema mostrou pro Jô mostrou pra todos os centroavances velhos como a torcida brasileira Tachi que não existe idade quando você tem fora de vontade né? Ô Felipão você acredita que eu tive eu fui obrigado a ouvir de um palmeirense que Benzema é um cara é um centroavante banheiro que só fica na banheira e só empurra a bola pro gol e que o Rafael Navarro é melhor que Benzema e o cara falou sério o cara não falou o cara falou sério pegou até ar quando eu falei não pô sacanagem Benzema mil vezes melhor o cara pegou a arca assim na minha opinião hoje hoje é o melhor jogador do mundo uma pergunta pra ele quantos anos o Navarro tem e o Navarro conquistou e compara com a mesma idade do Navarro o Benzema na época quantos títulos já tinha conquistado o Benzema na minha opinião ele é o melhor jogador hoje que está em atualidade no mundo o melhor depois dele na minha opinião é o Vinícius Júnior porque assim nessa semifinal cara você vai assim uma coisa que eu gosto muito da Champions League que eu estou gostando muito desse ano é que os quatro treinadores me agradam eu gosto dos quatro eu gosto muito do Klopp apesar do Liverpool não estar bem mas eu não vejo que é meu culpa dele porque ele não tem peça o Liverpool já é um elenco mais envelhecido precisa reformular o elenco principalmente a defesa ali precisa reformular não tem jogadores assim pra substituir principalmente o Van Dijk ali precisa de um goleiro reserva pra estar substituído no Abisson mas eu gosto muito dos quatro cara dos quatro treinadores quanto o Maia Emery o Maia Emery foi custodado no PSG depois foi esculhambado no Arsenal zombaram dele mas pô o cara já tem Felipe quatro Liga Europa nas costas falou que já ganhou quatro Liga Europa nas costas a Liga Europa ela pode ser comparada a Libertadores cara não tem como você não falar assim a Liga Europa é a Copa Sul-Americana não não tem como você falar isso é é uma falta de respeito porque quem assiste a Liga Europa sabe que é um campeonato muito difícil que você conquistar e ele foi campeão três vezes seguida com Sevilha ganhou no passado com o Vila Real em cima do Manchester United foi chegando chegou muito bem esse ano tá numa semifinal de Schengenwick é um treinador que conhece mata-mata muito eu gosto muito do trabalho dele o Klopp e o Guardiola são dois grandes até o Thomas Puchel que foi eliminado pelo Real Madrid se estivesse aí brigando também seria um outro treinador eu sempre falei que eu gostaria de ver o Guardiola ou o Klopp na seleção brasileira e digo mais eu também gostaria de ver o Thomas Puchel na seleção brasileira apesar que tenha um campeonato mas é um treinador é um gênio o que ele fez ali lá no Bernabéu você não pode tirar o mérito ainda mais em cima do Real Madrid que estão com três direitos lindos o Karl Antelotti é o ponto para terminar a Champions como artilheira os principais concorrentes dele já não estão mais jogando tem tem tudo e Felipão o o treinador do Real o Karl Antelotti ele é um ponto fora da curva porque ele mexe no time de uma forma que o time é outro claro ele mantém a base do time que está jogando há muito tempo não é uma base ruim apesar que de discordar por exemplo com a Arsense é titular do time o Cavaninga também é reserva eu gosto muito quando ele vai lá aqui no Plano e Trofa o cara sai piano você vê que o cara sai pieto o mais que ele ficou bravo naquela rodada foi subido mas sem a Marte porque o Cavaninga entrou ali mudou o time do Real Madrid sim e o Rodrigo também você vê que o Rodrigo o Vinicius o Vinicius Júnior o Rodrigo está jogando na mão do Karl Antelotti é plausível a gente falava aqui que os dois não iam jogar nada no Real Madrid lembra? claro o Rodrigo na minha opinião ainda tem muito a evoluir principalmente na questão de finalização mas você vê o Vinicius Júnior o Vinicius Júnior está jogando nessa temporada um jogador decisivo ele passou o primeiro tempo inteiro bem marcado não estava aparecendo quando ele conseguiu um drible ele deu uma assistência saiu o gol o Benzema ali que ficou no 3x2 e o Rodrigo que recebeu um baita passe ali do Modric que também é outro jogador e está jogando melhor do que quando foi eleito o melhor jogador do mundo está jogando muito bem então eu acho assim vai dentro de campo você não tem tantos jogadores assim que você fala assim não é nossa não tem os melhores a não ser que eu acho que o Benzema mas ali no banco de reserva os jogadores do Real também são jogadores envelhecidos já sim sim é um elenco envelhecido exatamente mas assim cara no banco de reserva você tem 4 treinadores muito competentes 4 treinadores muito bons excelentes treinadores os 4 não vejo só porque o Nayemedi está no Vila Real ou porque é o Vila Real que isso não se qualifica ele não eu acho que eu coloco ele no nível dos 4 aí como a Sancho tivesse aí também seria um outro treinador aí fora da curva eu gosto muito eu acho que vai ser uma semifinal que vai ser pelos treinadores eu vejo aí que vai ser pelos treinadores o treinador aí que for mais inteligente aí conseguir classificar aí souber mexer melhor fala aí Filipão a portuguesa faz o segundo portuguesa dois são bem do zero aos dezesseis do segundo tempo é praticamente decretando o título aí né botando as duas mãos na taça é portuguesa que merece e encerrando Filipe essa questão da Champions League na minha visão aí vai ser decidida no campo de reserva tem quatro muito bons treinadores quem acompanha futebol estrangeiro vai falar assim pô você tá falando muita besteira não, não tô falando muita besteira ontem foi hoje ou ontem eu não lembrar porque ontem teve nível que o Manchester City pela pela Copa da Inglaterra um jogão um jogão é o Liverpool abriu 3x0 depois o Manchester City fez 3x2 não conseguiu empatar o jogo porque não tinha mais tempo porque senão a gente não conseguiria ter empatado o jogo o Villarreal tá fazendo uma campanha excelente o Real Madrid tá desocontando hoje o Real Madrid ganhou de vingada despedida tava perdendo 2x0 o Angelotti foi lá mexeu no time e o Manchester City é o líder do campeonato inglês então cara você tem aí treinadores muito competentes se você quer no número 4 você vai falar assim pô esses caras hoje são os melhores são os melhores que tem vai ser uma semifinal muito interessante aí para você assistir infelizmente aí o Ajax não conseguiu passar mais para adiante também que é um treinador eu gosto do treinador do Ajax que vai para o Manchester United na próxima temporada também gosto do treinador do Chelsea que também é um treinador e acho que a zebra Filipão ficou por conta também dessa saída precoce do Bayern de Munique também tem um treinador capacitado tá todo mundo criticando ele mas um treinador muito competente porque ele chegou com o RB Light na final na cena final da Champions League aquela que o Neymar jogou a final lá com o Maristão Germain ele entrou o RB Light estava na época da pandemia foi um jogo único lá em Portugal então cara você vê que você vê que surge tá surgindo uma leva de treinadores novos, legais aí você vê os treinadores mais antigos aí também vão perder o nível né é muito legal você acompanhar a Europa assim os campeonatos europeus por causa disso por causa disso e eu espero que o Brasil aqui os treinadores que tem capacidade cheguem e possam desfrutar desse auge na carreira pelos treinadores que estão aí hoje expanjando o auge da carreira deles exatamente e se vê o top que o Marcelo conseguiu abraçar e ser parceiro do evento e se vê o Marcelo que não vai ter o seu contrato renovado quis ficar no Real pra terminar o contrato o próprio veio estar no Real jogando pra terminar o contrato mesmo sabendo que não vai ser renovado mesmo correndo risco de ser lesionado mas viram o projeto do treinador viram o trabalho que está sendo feito e a chance de encerrar a carreira a passagem no Real por cima o Marcelo que tem uma história digna que é a história hoje é reserva mas contém contribuindo muito com a sua experiência fora de jogo principalmente e sendo importante em alguns jogos como por exemplo no último jogo que entrou muito bem por sinal eu ia complementar você falou ele entrou muito bem contra o Chelsea no segundo tempo ele e o Rodrigo do lado esquerdo deram muito trabalho para o Chelsea no segundo tempo porque tem uma prorrogação cara é aquilo quando você tem treinador bom você consegue fazer de um elenco que está desconfiado um elenco que todo mundo fala assim time velho consegue fazer jogar não tem muito segredo não cara é só o cara se entender de futebol o Fernando Gelotti ele está indo para a nona semifinal do Champions League dele possivelmente a quinta final da carreira de Champions League pensa ele já ganhou três pode estar pondo para a quinta mas não tem um quarto dele é um cara que pô fora da curva o Guardiola nem se fala o Off também tirou o Liverpool de várias vilas ele não ganhava títulos há anos nos últimos anos o Liverpool está colecionando títulos o Miami também tem todo o mérito do trabalho dele vai ser uma baita semifinal vai ser uma baita semifinal eu falo que o Vila Real vai passar porque eu vejo que o Vila Real é um time mais consistente do que o Liverpool o Liverpool ele tem um ataque muito perigoso ele tem um meio campo muito bom mas não agrada a defesa não adianta o Fabinho jogar lá no meio sózinho se matar na frente da defesa porque quando a bola a gente pega a bola o Arnaldo está mal nas laterais dois laterais estão mal a defesa está mal o Alisson também não estava vivendo uma boa fase então não adianta nós dar um excelente pelo volante eu gosto muito do Fabinho apesar que muita gente critica ele eu gosto muito do Fabinho não adianta você ter o primeiro volante bom sendo que quem está atrás de você também não está contra o Interimino acho que a Dorinha fazendo faz zerão por mais que a culpa não seja do Maymer do Maymer não se foca por quê? o Liverpool também não quis gastar dinheiro na janela para contratar jogadores foi isso que o Liverpool fez ele mantém o time que eu achando que é um pick foi mantendo que é mantendo mas para você ver mesmo ainda com jogadores não estando em boa fase é um time que está em segundo lugar na Premier League com vantagem do terceiro colocado praticamente classificado para a Champions League quando vem disputando uma semifinal de Champions League e vai disputando a final da Copa da Inglaterra então você fala assim o time que não está em tão boa fase ainda consegue fazer tudo isso imagina se estivesse em boa fase então você tem que admirar o trabalho que esses caras estão fazendo que é fantástico seria muito legal ver esse treinador numa Copa do Mundo seria muito bom porque é gente que entende futebol é gente que entende futebol e você fala assim esses caras entendem futebol você vê o jogo do Liverpool por mais que hoje o futebol seja um futebol muito físico você vê o jogo desses quatro times não é aquela só correria tem inteligência tem a maestria do Modric de dar um cruzamento de três dedos ali no pé do Rodrigo com o Rodrigo e a bola nem caiu foi lá e meteu no gol você vê o Mané jogando o Salah jogando você vê o Tommy Crow jogando o Cavalinho entrando no segundo tempo do Real Madrid mudando os gols o Rodrigo indo muito bem melhorando você olha o time do Real você fala assim não tem grandes jogadores mas esses jogadores que tem uma luta no fã que é o time aguerrido o time sabe se defender sabe atacar o time não tem gol é que não tipo assim quem assistiu quem viu o Vila Real quem viu o Vila Real que teve medo de falar assim pô agora eu vou lá e vou atacar não achou empate na sorte foi construído o empate soube construir o empate você também deu um monte de intercítico por mais que na minha opinião não tenha tirando o De Bruyne não tenha grandes cartas mas é um time competitivo que joga muito bem é um time inteligente que sabe rodar bola que sabe trocar passe que sabe jogar no contra-ataque e que montou um aeroporto montou um planeta na cabeça do Atlético de Madrid o Atlético de Madrid sempre jogou daquela forma horrorosa e pagou com o próprio veneno foi muito legal ver o o Guardiola fazendo isso porque se tivesse tomado um gol o Guardiola ia lá e fazia o gol de empate tão competente que o o cara é e o que ele é então vai ter uma excelente um final entre quatro grandes treinadores exatamente por aí nós só uma última informação é uma noite de se esquecer para os zagueiros do São Bento primeiro o Victor Pereira fez o gol e agora o gol foi do Diego Sacomã então segue em português a dois São Bento zero vinte e cinco minutos para o segundo tempo o Diego Sacomã nosso parceiro aí também já teve aqui com a gente mas assim ele fez uma boa série uma série B cara uma série A2 ele foi um dos principais jogadores desse time o cara não é não vai ser o não o Felipe não vai ser a falta do título que vai desmerecer o trabalho dos caras o que o professor Roberto Fernandes fez lá no São Bento e na primeira vez que ele faz isso né é tirar o chapéu cara ele surgiu de uma série C para uma série B depois saiu aí o São Bento caiu agora ele voltou o São Bento está fugindo de boa e pô tem que aplaudir cara esse trabalho acho que não vai ser sentido que vai desmerecer o trabalho desses caras hoje é aquele jogo de festa independente por o lado né é lógico que por ser no caminho dele toda a história que a portuguesa já passou tudo o que fizeram com ela é lógico que o Caim pela portuguesa o som do título é maior pela portuguesa é que o que fizeram com a portuguesa a gente já já até conversou aqui né um crime né um crime fizeram com a portuguesa um crime um bando de quadrinheiro lá da portuguesa roubaram a portuguesa não sabem pra onde foi o dinheiro da portuguesa deixaram mais de 400 bilhões em dívida quase perderam o estádio não teve dinheiro pra pagar nada chegou o presidente aí com uma ideia assim pô vou lá vou meter a cara vou negociar as dívidas pra subir tem que ter não tem que ter medo tem que lá tem que gastar dinheiro porque tá fazendo com competência com responsabilidade o portuguesa hoje não tá deixando de pagar suas contas o portuguesa tá em dívida até o professor Sérgio Soares falou essa semana lá no dono da bola falou no gás eu acompanhei bastante ele essa semana essa semana agora que passou e eu tô muito feliz cara que o portuguesa nessa situação o São Pedro também merece porque já é um time que há uns anos já tem feito esse trabalho na série A2 eu tô na série B do campeonato brasileiro tá na série C se conseguir manter esse trabalho eu acredito que pode subir de novo numa série B não tem risco é que é assim é difícil cara você se manter ali numa série B ou até numa série A muito difícil tem uma estrutura muito boa tá ficando mais difícil né é exatamente tá ficando mais difícil até porque o nível do futebol tá caindo o nível dos jogadores tão caindo e as administrações do futebol também em alguns casos precisa de muito dinheiro cara pra você ali manter jogador pra você conseguir manter o jogador mas que ele tenha uma administração boa como a gente tem mas é difícil é difícil pra você ficar muito aporte precisa se estruturar precisa de treinamento é um trabalho que vai fazer nos poucos e eu espero que esses dois times aí consigam grandes coisas aí no decorrer do ano são bem pretos bom eu torcei pra subir pra segunda divisão no campeonato brasileiro é importante a gente ver o futebol paulista no topo o futebol paulista sempre no topo porque vai agregar na hora de assinamento esses jogos vai agregar no campeonato paulista e só fazer um adendo aí que eu tô no campeonato paulista eu vi a última entrevista do rincón rincón que infelizmente faleceu nessa semana que passou ídolo do Corinthians um jogador que não tinha a palavra dele não fazia a curva falou, tá falado e pronto, acabou um dos melhores jogadores os melhores primeiros volantes que eu já vi jogar baita jogador capitão de verdade cara extremamente competente profissional uma qualidade um chute um passe excelente ele falou sobre o campeonato estadual perguntaram pra ele o que acha do campeonato estadual ele falou assim o campeonato estadual pra mim é tão importante quanto o campeonato nacional de um outro país pra mim é tão importante o campeonato estadual que vocês fazem no Brasil do que o campeonato nacional que se tem na Colômbia que se tem no Equador que se tem na Argentina que se tem até na Europa eu gosto que é muito importante o campeonato estadual e a gente vê que um cara de fora um colombiano dá mais valor pro campeonato estadual do que muita gente aqui dentro do Brasil que é o fim que insiste que tem que ter o fim do campeonato estadual não tem que ter o fim do campeonato estadual quem fica brigando pelo fim do campeonato estadual é porque não quer o bem do futebol só tá olhando pra dinheiro tá vendo pô vamos fazer um calendário aí que só vai favorecer time grande só vai favorecer time que tem dinheiro e exploda ser os times pequenos entende pô é muito importante ter uma pessoa como o Rimbaud que tem três notas do mundo campeão do mundo capitão campeão brasileiro vendo um cara desse nível falar uma coisa dessa infelizmente não deixou aí o futebol precisa de gente assim que valoriza valoriza o futebol valoriza os campeonatos regionais aí a Copa do Nordeste ter voltado foi você deu o nível que o futebol do futebol do Nordeste estão disputando Libertadores estão disputando Copa Sul-Americana você tem um time do Nordeste que tá subindo pra Série B pra Série C até mesmo pra Série A o Fortaleza o Ceará conseguiu se manter uma divisão Bahia vai ser comprado agora pelo grupo que é o mesmo fono do Manchester City mostra o trabalho competente cara por quê? porque tem apoio você valoriza os futebol precisa dessa valorização é muito importante ter exatamente Florinal só pra gente encerrar então o nosso passo-papo vamos explicar o nosso jogo dá pra esperar ou não? tá estamos com 32 minutos então vamos lá então vamos por aqui ó a imagem que eu separei aqui ó a gente falou Andrés Alessandro fez seu último jogo hoje pelo Inter né ele que conquistou uma Copa Sul-Americana em 2018 a Copa Sul-Rubre em 2009 a Copa Libertadores em 2010 a Copa Sul-Americana em 2011 Campeonato Gaúcha em 2009 2011 2012 2013 2014 2015 e a Copa Gaúcha 2016 2016 e 2017 foi um legado nos outros clubes onde ele passou que foi brilhante também é uma lenda que se vai no futebol né ele veio quando ele chegou no Brasil eu lembro em 2008 no mês do ano da temporada ali ele chegou em julho chegou em julho no Internacional eu lembro que era férias escolar na época né ele chegou no Inter já com status de craque e era camisa 10 daquela seleção da Argentina né exatamente ele era camisa 10 ele era o sério do time né sim ele era camisa 10 e você vê que quando ele chegou ele já ele já vestiu camisa 10 com garra com determinação ali já ganhou a Copa Fulma Americana sendo destaque depois ganhou aí uma uma Libertadores sendo destaque o campeonato gaúcho também que ele ganhou sendo destaque claro não tem dificuldade de ganhar um título nacional mas pô onde ele passou Felipe ele foi importante ele foi importante na Argentina lá no River Plate ele foi importante lá na Espanha jogando no Valencia e no Vila Real que foi importante se não me engano ele jogou nesses dois aí tem que vou dar uma pesquisada aqui mas eu acho que ele jogou nesses dois lá na Espanha o Inter estava muito bem saiu por impresso e voltou decidido a encerrar a carreira aqui por amor ao clube né exatamente e pô tem uma trajetória bonita assim né apesar do temperamento ser um jogador meio temperamental que eu não esqueço aquela final da Copa do Brasil onde o Willian saiu correndo de costas dando risada na cara dele e ele todo nervoso querendo bater no Willian ó desculpa eu falei errado aqui o times que ele jogou ele jogou no River Plate depois ele jogou no Vôrgur ele foi campeão será que foi campeão alemão vamos ver se não me engano ele foi campeão alemão não não foi campeão alemão não ele não chegou a ganhar nenhum título no Vôrgur chegou a ganhar um título alemão nessa época mas ele não estava no elenco jogou no Vôrgur jogou no Portsmouth da Inglaterra depois o Zaragoza jogou no São Lourenço e veio no Internacional passou ainda pelo River Plate novamente jogou no Nacional do Uruguai e voltou para o Inter esse ano que vai encerrar a carreira uma carreira brilhante cara uma carreira brilhante 22 anos de carreira merece merecedor ganhou de título deixa eu ver ganhou o campeonato argentino pelo River em 2000 2002 2003 a Copa da Argentina em 2016 e Copa Sul-Americana pelo River em 2016 o Inter ganhou os títulos que a gente já falou no Nacional ele ganhou a Supercopa do Guaia campeão olímpico em 2004 com a Argentina e ganhou um campeonato mundial sub-20 com a Argentina em 2001 é uma carreira muito boa né Felipe com certeza aquele camisa 10 clássico né sim sim clássico que poucos viram e eu acho muito difícil voltar a vermos um camisa 10 clássico tão cedo hoje o futebol moderno exige que o jogador jogue mais de uma posição e hoje o camisa 10 clássico já não é mais muito utilizado né é o futebol que está hoje né Felipe muita correria pouca inteligência mas assim quem se destaca na inteligência fica no futebol brasileiro eu acho um 10 clássico que ainda tem e não é com uma idade tão avançada eu só vejo o Rafael Veiga que não tem uma idade avançada ele o Arrascaeta o William não vejo ainda esses três aí que seja ali um camisa o William é um jogador assim mais de ataque né ele ataca mais mas assim são 10 são camisas 10 assim que até o Rafael Veiga poderia ser camisa 10 eu acho um desaforo que o Dudu é camisa 10 do Palmeiras o Dudu não o Rony com a camisa 10 do Palmeiras o Rafael Veiga não taca camisa 10 também é um desaforo o Rony por mais que seja um jogador ali ok mas não se a camisa 10 do Palmeiras é muita coisa que um jogador não é muito importante eu acho que deveria estar na camisa 10 nas costas do Rafael Veiga mas são jogadores que você vê que são destaques a gente tem poucos jogadores de estaque hoje com o Brancês o William jogando com 33 jogando nas costas com 33 34 anos é um baita jogador baita jogador o Renato Augusto também mas que não seja um camisa 10 de ofício mas aquele camisa 8 que hoje também é um jogador que faz muita diferença no futebol brasileiro você vê que a gente está cada ano que passa com jogadores menos que pensam né tem um jogador duro né o Rascaeta tem 27 anos e o Veiga 26 né então são dois jogadores novos né dois jogadores novos e você vê que são os dois jogadores que pensam né que param que as vezes olham eu acho que assim eu ainda acho que o último camisa 10 que a gente teve no Brasil assim aquele o maestro mesmo foi o Douglas o Douglas e o Danilo né a brincadeira está na esquerda sim a brincadeira também é sim é precisa de jogador assim Felipão precisa de jogador assim e eu espero que as categorias de base possam produzir mais jogadores assim não fica muito aquele futebol muita gente pode me criticar pelo que eu vou falar mas na história do Corinthians eu acho que o Douglas foi o maior camisa 10 do Corinthians de 2000 pra cá a de 2000 pra cá também concordo a frente de Ricardinho entre outros mesmo aquele time de 2002 que tinha aquele lado esquerdo pretal lá com o Ricardinho o Clever e o Gil mas na minha opinião o Douglas de 2000 pra cá foi o melhor camisa 10 que o Corinthians já teve eu concordo com você concordo assim embaixo o Douglas tinha uma vez acreditado no Corinthians que tinha acabado de cair que ninguém conhecia muito ele e conquistou tudo desde a Série B até o mundo e ele não teve a oportunidade de jogar num time grande da Europa né o jogador é porque o futebol foi mudando de uma forma que pra Europa o Douglas não era o jogador que eles precisavam sim eu vejo assim o Douglas o Danilo tá me lembrando aqui do Danilo mas o Danilo ele chegou em 2010 depois dos títulos do da Série B dos títulos de 2009 da Era Ronaldo né o Douglas chegou quando o time tava no fundo do poço e jogou até o título mundial o Danilo você vai falar que o Danilo também não é ídolo mas é que o Danilo eu vejo mais ele comparado assim com o Fernando Augusto vai o Fernando Augusto é tipo o Rafael o Fernando que a luz né é que ele caiu as duas duas né sim sim ele fala que os outros eram só que elas também não tinham tanto pra chute seja a falta de longe seja a falta de pé colocado ou os passes mágicos que ele tava né é o Danilo ele era muito inteligente né Felipe uma inteligência assim que de cadenciar o jogo na hora que precisa de acelerar por mais que ele não era um jogador rápido ele é um jogador que sabia acelerar o jogo sabia aprender o jogo sim e pô se você olha a carreira do jogo ele foi ídolo no São Paulo foi ídolo no Corinthians ele foi ídolo lá no Japão não à toa que ele tem duas libertadoras nas costas do Mundial sendo protagonista dos dois times entendeu ganhou brasileiro tanto pelo São Paulo quanto pelo Corinthians pô você falar de um cara desse aí é você falar de um cara desse um jogador muito muito bom concordo também foi um camisa 10 aí que teve na história do grupo brasileiro muito claro não jogou com a 10 jogou um ano só com a 10 no Corinthians lá em 2010 depois não jogou com a camisa 20 mas pô o Danilo você lembra o último jogo dele no último jogo dele na camisa dele ele não fez dois gols um típico dois a um ele jogou um jogador sim no final da carreira dele foi improvisado um jogador fez muito bem a posição é isso com o Jorge o Jorge Guedes que não quer aprender a jogar na futsal olha o que o Roger Guedes aí você vê o Roger Guedes assim a gente fez a crítica ao Roger Guedes ele tem que aprender não que o Roger Guedes não seja um bom jogador ele é um bom jogador porque pô eu acho que ele é muito mimado muito mimado ele fez os três gols ontem não quis comemorar com a torcida o Jorge Guedes a mão pro céu a joelhou eu fiquei pensando assim pô tá magoado porque foi criticado eu fiquei sempre pensando nisso mesmo cara isso aí queima o cara ele se queima tá torcido eu acho que tem que parar de ser menos querer ser menos estrelinha sabe eu tenho que ser tipo entender que pô se eu fiquei no Corinthians eu posso jogar mal se eu sair de campo sujo pra ficar na bunda suja de barro o cara vai me elogiar se eu der carrinho se eu correr mesmo eu posso chutar pra fora eu posso perder eu posso fazer o que for a gente lembra do Romero Romero quantas vezes não jogou o centroavante Romero era centroavante Romero jogava pela segunda o Romero mal sabia fazer a função dele aquele é Herrera né o Herrera o Herrera é outro caso né o Herrera mal sabia fazer a função do centroavante mas se você fala e a torcida gosta desses caras desses três caras os caras ralavam ao cima do chão claro pô ele tem que entender ele tem que entender o que é jogar no Corinthians você vê o Danilo o Danilo ele era aquele cara é tão é aquele cara que não corria muito mas pô você precisava do Danilo pra marcar e marcaram você precisava do Danilo pra dar carrinho e dava carrinho você precisava do Danilo jogar machucado o Danilo jogava machucado você falava assim pô puxa a responsabilidade aí o cara puxava a responsabilidade do jeitão dele que é tão que não sei o que o Roger Guedes não ele lembra que a gente até comentou parece que depois mudou o número nas costas pô bravinho mudou o número das costas não dá pra entender não vai cair não não vai cair não não vão dar strike não vai porque eu tirei o áudio tá 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 acabando aí o Sérgio Soares prepara aí duas alterações pra ganhar tempo também mas como a gente falou é belíssima a campanha do São Bento que caiu no ano passado e já conseguiu voltar e a português depois de anos um belíssimo trabalho do Sérgio Soares volando meu filho voltando aí voltando com o título né e ele e ele vai mesmo Felipe Alisson você já conseguiu com ele com certeza acabando o jogo já vou mandar uma mensagem tanto pra ele quanto pro Caio Mancha inclusive professor de Caio Mancha veremos vocês aqui hein professor de novo o professor ele é figurinha carimbada aquele da estátua o professor eu vou lá se eu quero aparecer aí segunda-feira a oito horas da manhã ele vai aparecer segunda-feira que é oito horas da manhã é aquela pessoa o professor no caso ele tem status aqui quantas vezes já apareceu aqui três ou quatro três né três ou quatro eu não lembro foi umas quatro meses já vem e participou e toda vez que ele participa com nós é o mesmo empenho a mesma dedicação gosta de falar que ela pode aparecer ela pode ser que ela pode ser fora, meus amigos. Devia ter tocado no meio, né, Felipe? Exatamente. É aquele negócio, faz e me abraça. Foi fominha, né? Agora sai aí o zagueiro Albaluso, que um pouco antes sente uma lesão. Então esse é por lesão também. E é lógico que pra haver um pouquinho de tempo também. Faltando um minuto pra acabar o jogo. A portuguesa vai sendo campeã da Série A2. Se consagrando aí fechando com chato de outro aí o professor Sérgio Soares. Todo elenco já comemorando. E o Canindé em festa e lotado. Fazia tempo pra gente não via um Canindé tão bonito, né, Bonelo? Fazia muito tempo, cara. Sinceramente eu nem lembrava. Eu nem lembro, nem lembro, sinceramente. Tô de uma vez não me darei deixar o senhor. Ele vai pôr o áudio aqui pra não sofrer um softball e derrubar em alerta, mas tá bonito de ver essa torcida apaixonada aí, né? E, Felipão, a Ferroviária, você sabe que a Ferroviária vai ter um novo investidor? Isso. Até onde eu sei, não. Vai depender das novidades aí com o novo investidor por conta de elenco, né? Porque o... a prioridade é a Série D. E a Ferroviária caiu num grupo que vai ter que viajar bastante. Então, eu acredito que a Ferroviária não discute novamente pra focá-la total aí na Série D. E acaba o jogo! A portuguesa é campeã da Série A2 pra fechar com chato de ouro e por lá o trabalho do professor Sérgio Soares e toda essa torcida apaixonante que abraçou aí o time, né, Murilo? Felipão, esses treinadores estrangeiros que estão aqui no Brasil não ganhariam esse campeonato, cara. A festa da torcida... Não ganhariam esse trabalho competente que o professor fez aí na polícia. Eu quero parabenizar esse trabalho aí. Porque nenhum treinador que está chegando aí estrangeiro faria um trabalho tão competente em pouco tempo e montando o elenco em cima da hora, né? Sim. É por isso que eu não voto o povo. É por isso que eu sou crítico com o povo. Nossos parabéns aí ao professor Sérgio Soares que já esteve aqui conosco, ao Caio Mancha, ao El Castro que abriu mão de disputar o Paulista pela primeira divisão para a ferroviária por volta de bastidores, a gente sabe, mas a gente não vai falar. E abraçou o projeto do Sérgio Soares que conhece ele muito bem. Foi pra lá também, inclusive, jogou de titular hoje, o Caio não pôde jogar. Ele é o caso de estado de titular. o Diego Sacomão pelo belíssimo trabalho no São Bento com acesso também. Alguém, que não era titular, mas tem passagem pelo Palmeiras, por outros clubes grandes e era peça-chave do time também. E a toda a comissão técnica que abraçou o vão ao meu filho, né, Murilo? Cara, tem que parabenizar muito os jogadores, tem que parabenizar a diretoria, tem que parabenizar o professor Sérgio Soares porque quando o trabalho é sério, ele traz resultado. E o resultado desse trabalho, Felipe, é o título. Está coroando o título. O Luan, que é um bom jogador aí, teve infelicidade naquele Palmeiras muito mal administrado lá, teve infelicidade. Foi jogador muito importante naquele título da Copa do Brasil, né, para o Palmeiras ali. Claro, quando você cai com um time grande, queima muito o Vasco da carreira, né? Infelizmente, teve um jogador... O Luan é o próprio que caiu no geral, o Duplo Atletico daquele time, né? Exatamente. E para você ver, não são jogadores muito inobiliados. É que a gente sabe que eles consomem, tem muita imprensa, eu até queria fazer fazer uma live, até convidar o Ruiz, para falar dessa questão da imprensa, né? O quanto a imprensa influencia, tanto positivamente e principalmente negativamente na vida de um profissional, de um atleta, de um... Porque você vê que tem... E tanto jogador ruim, que é tão elogiado pela imprensa, que é um treinador ruim... Vou dar um exemplo aqui do Fernando de Luiz, o quanto o Fernando de Luiz foi elogiado pela imprensa, o quanto ele é, bem visto pela imprensa, e... Pô, sempre tem chance em torno de Série A, pega bons trios para treinar, você não vê o professor Sérgio Soares tendo essas oportunidades. Pô, se você pegar o professor Sérgio Soares e o Diniz, você vai ver que o professor Sérgio Soares está aqui. O Diniz está aqui. Então, o Diniz é muito ruim, cara. Eu falo mesmo, Felipe, eu falo mesmo, o Diniz é horrível. O Diniz, ele é um péssimo treinador. Você tem amigo comentarista, tem amigo jornalista, tem jogador amigo dele, que não sei o que, programa lá de esporte, gosta dele, que não é programa de esporte, Pra mim, é programa de entretenimento, primeiro, e depois, você não vai fazer um péssimo de esporte. E você não tem hoje em dia? É só pra ele. Vamos estender mais tempo, eu tô tentando tomar muito tempo. Hoje em dia, a gente não tem pessoas que vêm muito meio esportivo e chegam e falam. O Adriano Dolfi, quando esteve aqui na nossa transmissão, falou isso. O canal de imprensa, hoje ele tem medo de questionar, ele tem medo de bater de frente. Por quê? O clube não vai deixar mais. Por quê? Porque hoje tá todo mundo que renda. Você não pode criticar o Jair, você não pode falar assim, o Abel Ferreira é retranqueiro. Se não vem 500 pessoas em cima de você, aí a diretoria do Palmeiras faz noção de censura, pede para o cara que falou isso e mandado embora, aprenda que é errado ele tem que ser bem, você precisa acabar com a carreira de ser bem. Você não pode falar que o Lano digital que o Gabigol tá em má fase, porque se você falar que o Gabigol tá em má fase, ele vai no Twitter que ele tá entrando, ele vai no Instagram ele se ironizando, achando que tá muito bonito quando ele não tá em má fase, porque você não pode falar que o Bruno Henrique é um paneleiro, ele é um paneleiro, porque senão você já tá, pô, você tá errado, que não se eu tô falando de mim, você não tá jogando nada. Eu creio que é você que eu tô falando de mim. Então, pô, até o Cássio, lembra? Quando você fala mal do Cássio, o Cássio, velho, ele tá ficando mal de mim, ele tá ficando mal de mim, mas, assim, só pra questão do Cássio que eu não comentei semana passada, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Mas ele falar que ele sempre foi humilde em reconhecer os erros dele, aí ele pegou um pouquinho pesado, né, porque eu nunca vi o Cássio falar que errou. Nunca, nunca. Eu sou totalmente contrário à ameaça de morte, mas eu sou, assim, o Cássio falar que ele errou na vida dele, aí você vê o comentário, não, porque se tem porém, se tem porém, se tem porém, se tem porém, parece que tem medo de criticar o cara. Falar assim, pô, você tá falhando, você merece o banco. até que ele aflito, né, se a gente tiver dificuldade de marcar ele, ele influencia muito, cara, influencia muito. Eu percebo que ultimamente tem influenciado muito na parte negativa. Você vê lá o Renato Gaúcho, o melhor treinador do Brasil. Olha o Renato, a incompetência do Renato Gaúcho no Grêmio, que não é que por culpa, é um dos culpados do Grêmio ter caído, porque tem competência no Flamengo. Todo mundo mete o pau no Rogério Ceni, gringir o Rogério Ceni, o Rogério Ceni é massacrado. Vai ver amanhã o Rogério Ceni vai ser massacrado. Mas, pô, ninguém olha que o Rogério Ceni tá pegando o leite de pedra. Leite de pedra. Não era pro São Paulo ter disputado uma falta de campeonato para o São Paulo. É graças a papai do Rogério Ceni, que é muito competente. O ganho que ganhou no Flamengo, o campeonato da Copa, o ganho que ganhou no Flamengo. Fortaleza, muito competente. Você não tem muitos treinadores que hoje estão aí, até o que estava no Mirasol esses tempos aí, o Eduardo Batista, um treinador muito bem visto pela imprensa. então, eu acho que tem que mudar essa metodologia para que as coisas venham encarregadas. Claro, começa ali da diretoria. Você tem que acabar com o sangue estudo atendendo os clubes. Depois você tem que começar a instruir a imprensa para que não venha desse negócio de ódio, para que não venha incitar o torcedor a ir lá aquele ameaçar o caço. O caço errou. O caço errou. Mas não precisa incitar tanto como ela se informou. Vamos lá, vamos matar o cara. Não, gente. Vamos lá, vamos lá. Então, são temas, né, Felipe? Que a gente podia trazer aqui na nossa live. Com certeza. Muito bem. Então, nossos parabéns aí novamente ao professor Sérgio Soares, todo o eleito da portuguesa, toda a comissão técnica, roubeiro, todo mundo que faz parte do dia-a-dia da portuguesa, que esse título é de todos. E só relembrando, quarta-feira, nove horas da noite, a gente tem um bate-papo com o zagueiro Marinho, que jogou no Corinthians. E hoje a treinadora vai contar um pouquinho histórias da sua carreira, bastidores daquele elenco do Corinthians de 2005 e o dia-a-dia hoje como treinador. Exatamente. ele é treinador hoje, Felicão? Hoje ele é treinador. Só não pode dar o time em cabeça agora, mas ele é treinador hoje. Pô, que legal, não sabia dessa não, cara. Isso aí eu não sabia. Estou sendo surpreendido novamente. Olha, posso dar uma cornetada aqui? Dá um permitido? Óbvio. Mateu padrão. eu espero que ele seja melhor como treinador que o futebol do zagueiro, cara. Estou pedindo para não participar de like aqui. Pode ser uma boa pessoa, não estou criticando a pessoa dele. Acredito que seja uma boa pessoa, coração enorme. Porque, assim, ele nunca foi mau caráter. O Corinthians ele nunca foi. Pode falar que foi. Ele nunca foi mau caráter do Corinthians. mais agora. Jogava, não jogava bem. Então, fechamos por hoje, Murilo. Aquele abraço e até quarta-feira. Abração, Felipe. Abração, pessoal aí. Falou.